Oi pessoal, tudo bem? Bom, que alegria poder gravar esse vídeo, que emoção poder estar mais uma vez aqui enviando um vídeo para o ABC da Comunicação, numa premiação da qual eu sou finalista. Bom, é a primeira vez que eu, Elaine, sou finalista, o ano passado a gente foi finalista com a empreenda, e eu estou extremamente feliz de poder estar aqui nessa categoria que eu tanto admiro com pessoas tão incríveis, meus amigos queridos, que bom que vocês me escolheram, que bom que vocês acreditam no meu trabalho, porque dia a dia, hora a hora, eu dedico toda a minha atenção a isso. Hoje são três veículos de comunicação que eu lidero aqui no ABC, um sendo nacional e internacional. Para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe o quanto a empreenda cresceu e o quanto eu sou grata a todos os meus assinantes. Num Brasil onde a leitura é tão complicada, eu tenho centenas de milhares de assinantes na minha base, lendo mensalmente, consumindo conteúdo empreendedor. O segmento é incrível, eu sou uma empreendedora serial, como dizem por aí, mas saber que as pessoas querem tanto empreender nesse país que a gente tanto ama, mas que tem tantos desafios, pode ter certeza que me enche de alegria. Obrigada, obrigada Bonete, obrigada a todos vocês. A minha emoção é... não dá nem para falar. Gratidão. A minha emoção é... não dá nem para falar. Gratidão é... não dá pra 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 falar.